Estou aqui na casa de cima Né? Desse empreendimento aqui É uma casa bem confortável Ela é bem grande Bem grande Vou entrar aqui dentro dela aqui São três quartos Começando pela cozinha Uma pisa de granito grande E uma área de serviço Fico aqui dentro da cozinha Mas tem um diferencial nessa casa Aquela área de serviço lá Você pode trocá-la de lugar Mas vamos olhar aqui o primeiro banheiro Olha aí o banheiro Uma piazinha de granito ali também Um quarto Dois quartos Aqui O terceiro quarto O diferencial aqui Está aqui Abrei essa pipoca E você pode fazer aqui uma área Aqui ó Desceu as escadas E você tem uma área embaixo Da casa Vou descer lá para vocês conhecerem direitinho Olha que bacana Olha que bacana Tem uma área aqui embaixo E embaixo da escada Já tem um lugarzinho Que Né? Nós vamos saber muito bem Para que serve esse lugarzinho Vou guardar a bagulhada Pessoal Se gostou dessa casa também Dá um like Para Abençoar nosso canal E aí Tchau.